Olá galera, bem vindo a mais um vídeo no canal e galera hoje eu vim aqui atendendo a pedido de um inscrito como desativar o Bixp, por exemplo, você quer desligar o seu celular, aí aparece o Bixp não foi acessível ou você segura e aparece um Bixp azul, enfim, que afeta todo o celular, tá? Então hoje nós vamos desativar, beleza galera? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo Primeiramente, tá? Primeiramente a gente vai desativar aqui, pressionando o dedo na tecla no vazio, tá? Você vai chegar para a esquerda e ele vai estar aqui, ó, Bixp Esse açougue de lei aqui é uma parte dele, então você vai vir aqui e vai desativar, certo? Então desativamos Agora nós vamos na outra parte dele, que ó, você desativou lá mas a tecla lateral aqui você pressiona e continua aparecendo com o Bixp, o Bixp não foi localizado E não deixa aparecer, reiniciar teu telefone, percebeu? Ó, tô fixando o dedo, aparece a mensagem aqui de erro, ó Então agora nós vamos aonde? Configurações Tá? Aí você vai navegar até recursos avançados Tá? Aqui vai estar azul, Bixp Haunt, tá? De cara você vai ver ele aqui, você já vai desativar Tá? E aí? Beleza, desativei, vou pressionar minha tecla lateral Continua o erro, tá vendo aqui? Não deixa aparecer menu iniciar Nem reiniciar meu telefone, nem desligar Repare que aqui em cima, ó, barra, tecla lateral Acima de acessórios, ó, você vai clicar aqui em Tecla lateral, ó Aqui você vai desativar, manter pressionado Abrir o Bixp, jamais, menu desligar Tá? Aqui, é, início rápido Menu de aplicativo Aqui você vai clicar e escolher Qual que você quer que acesse Eu costumo deixar minha câmera Vou botar minha Gcam Porque eu gosto de tudo A capital é mais bem rápida e tal Então, feito isso Voltamos aqui Bom, voltamos tudo Tela principal Vamos agora apertar o botão pra desligar o nosso aparelho e iniciar Tá aí, galera Tá vendo aí? Estamos liberto Bixp Beleza? Que merda, hein? Sabia não? Isso aqui foi a pedido de um inscrito Videozinho novo Não esquece de dar o like, compartilhar E faça seus pedidos aí, galera, tá bom? Faz seus pedidos que eu atendo vocês aí E coloco aqui no canal Qualquer dúvida aqui Escreve aí Nos comentários Dá aquele like fortão lá E toca no sininho E até o próximo vídeo Fui!